Conexão Itajubá vai dando início ao último papo de esportes do ano. Estamos recebendo aqui nosso convidado, heptacampeão mundial, campeão latino-americano, sul-americano, pan-americano, brasileiro, carioca, mineiro, grande mestre, grande mestre. Eu estou esperando você colocar um título que eu não tinha ainda, né? Falei, poeta, e aí não falou nenhuma mentira. A conta está certa. Não, o pior é que o pessoal está todo mundo aqui, você que está me vendo no vídeo, está pensando que eu estava exagerando, então... Porque você é campeão, cara. Você fala, eu fico, poeta, peraí, se ele falou que eu não tenho, vou ter que falar que é mentira. Vou ter que me corrigir. Grande Douglas Plata. Prazer, irmãozão, sempre um prazer estar contigo, Fé. Que honra, irmão. E fechando o ano na Panorama, no teu programa, Conexão Itajubá, poeta, prazer maior ainda, vamos fechar o Chave de Ouro, se Deus quiser, e iniciar os trabalhos, melhor ainda, né, companheiro? Melhor ainda, poxa vida. E também está aqui conosco, ele não está tão feliz quanto o Douglas, que ganhou tudo o que competiu, pelo contrário. Amém. Meu amigo, o Botafoguense, Marcílio Carvalho, Marcílio, nosso papudo titular, prazer te receber, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Douglas. Bom dia, Marcílio. Bom dia, ouvintes da Panorama, bom dia, internautas ligados no programa. Eu estou feliz de vir aqui hoje, né, vamos falar de... Não vamos falar de futebol, né, que coisa boa, né? Não vou falar do Botafogo, nós vamos pensar... Os fãs do Marcílio já podem ficar atentos, né? Os títulos, medalhas... Os fãs do Marcílio já podem ficar ligados aí, porque a qualquer momento ele deixa escapar uma, né? Tem que falar do Botafogo, né, Otávio? Olha aí. Tem que falar, né? E aí, Douglas? O Pinho está aí. Marcílio, você me ajuda aí nas perguntas com o Douglas, porque o Douglas tem tanto título, mas o teu último foi latino-americano. Então, é a última visita que eu fiz a conexão Itajubá e eu estava noticiando o título latino-americano. Que foi por sorte, né? Que foi por sorte, né, cara? Foi por sorte, eu estava já mais de três anos parado, levei os alunos para competir e falei, ah, estou indo também, né? Estou também, né? Não vão perder viagem. Fui brincar com a turma lá, mas graças a Deus é a experiência. Eu estava falando para o professor Marcílio aqui, é a experiência, né? Preparo físico estava até adequado, mas é a experiência, né? Muito tempo parado. Quem faz esporte, vocês fazem, vocês sabem disso. A gente perde o tempo, né? O tempo de reação de muita situação. Você vê e fala, nossa, o pescoço. E quando você vê, o cara já está nas suas costas, pô. O pescoço já era, né? O pescoço já era. Então, graças a Deus, a minha experiência fez eu chegar no lugar mais alto. A sorte vem com o trabalho, né? É, é só sorte, né? O professor está trabalhando. A sorte vem quem corre atrás, né? Não prepara o físico em dia. E a gente fala isso de brincando, né? De, pô, a sorte. Claro, mas os cortistas têm que ser a sorte. A sorte é porque eu não me machuquei, a sorte é porque foi tudo deu certo, né, cara? Sim, sim. Estava no dia bom, estava na hora certa, no lugar certo. Mas é um conjunto de fatores, né? Vocês são praticantes também, amantes do esporte. É um conjunto de fatores que faz com que você tenha sucesso naquele determinado momento. E eu estava no lugar certo, na hora certa. Pois é, mas Douglas, eu queria... O título, você ficou muito tempo parado. Então, o título mesmo dessa vez foi o latino-americano. É, então, eu fiquei, na verdade, até receioso, cara, de competir mais. Acho que eu falei, porra, bicho, time que está ganhando no Flameste, cara. Vou parar por cima, né? Pô, deixa para o ano que vem, deixa acabar o ano. Deixa virar o ano, que aí eu começo de novo. Porque até tinha outras competições para estar participando. Inclusive a minha aqui, pô, eu fiz a última visita. Pois é, e aí? Eu estava noticiando Cidade Itaça, Cidade de Itajubá, que aconteceu no Tigrão dia 8 de dezembro. Como é que foi? Que foi um sucesso, Otávio. Graças a Deus, cara, eu estava muito ansioso. Porque eu trouxe uma empresa de São Paulo com um custo razoavelmente alto, né? Para a nossa região, mas é que eu queria fazer um negócio diferente. E foi um sucesso, cronograma, afinco. Todo mundo saiu falando muitíssimo bem. Várias parcerias, puta. Então, isso significa que vai ter outro. Então, já pediram, cara, pediram. Pô, e aí quando é o próximo? E aí o cara que eu trouxe, pô, achou também uma maravilha. Já fez uma parceria bacana de me dar um desconto melhor no valor da contratação. E quer fazer dois eventos, no primeiro semestre e no segundo. Eu já tenho também uma agenda que eu estou trazendo para Itajubá. Um curso de... Na verdade, é um estudo de regras de jiu-jitsu relacionado à minha arte marcial. É curso de arbitragem? É um estudo de regras para você fazer um curso de arbitragem. O curso de arbitragem hoje é meio salário mínimo. E muita gente vai fazer o curso de arbitragem para aprender a regra. Só que como é marinheiro de primeira viagem, é um vestibularzinho. Então, tem provas, tem teorias que você tem que assinalar. Então, se você erra, pô, você perdeu um salário mínimo. Então, esse estudo de regras é um pré-vestibular para você aprender a um custo-benefício muito mais barato. Até um cursinho para o curso de arbitragem. É um cursinho para o curso de arbitragem. Legal. E isso favorece toda a nossa região, inclusive atletas. É como meus alunos que querem fazer para aprender a regra, para lutar com a regra. Isso é muito legal. Você luta muito melhor. Isso é super importante. Você conhecendo a regra, você, opa, não vou aqui não, que eu tomo um ponto negativo aqui. Aí você aprende a jogar e você sai campeão. Isso, no meu tempo de atleta, eu também lembro que às vezes você tinha certeza que tinha marcado um ponto, olhava para o juiz e o juiz cruzava a bandeira. Exatamente. Ainda mais no seu esporte. Você acertava o golpe e falava, putz, mandei bem, mas não mandou. A regra não permitia aquele golpe, pô, mandou bem. Acertou a cabeça do caboclo, mas não pode acertar na cabeça, pô. Exatamente, é por aí mesmo. Mas, ô Douglas, então esse curso está pretendendo ser quando? Então, virando o ano agora, provavelmente quinta-feira eu já vou estar em contato com São Paulo, porque eles ficaram de me passar logo depois do ano novo mesmo, que sai o calendário dos estudos, né, que são itinerantes, né, então eles vão estar vendo uma data boa para Itajubá. Mas é logo no começo, porque eu tenho uma pretensão de fazer um evento no Teatro Municipal, em parceria com a Secretaria de Cultura, que é o Massude, que nós já estamos namorando isso há um maior tempão. Você está namorando o Massude? Não, estamos namorando a intenção de fazer esse evento, porque é um evento dentro do Teatro Municipal. Massude, salvei tua pele aqui, hein? Não, é, não poderia nem estar namorando o Massude, porque eu tenho namorado, o Massude é casado, e essa praia a gente não bica, né, Malandro? Para quando? Esse evento vai ser no Teatro Municipal? Então, eu estou querendo fazer para o aniversário de Itajubá, é um evento de lutas casadas, que são de Jiu-Jitsu, dentro do teatro, e a luta da noite seria o Douglas, né, está me apresentando na minha cidade, numa luta casada com algum... Nem sabe quem. Campeão aí, né? É, algum casca grossa aí que eu possa enfrentar, mas não diria um inimigo, que graças a Deus eu sou um cara muito negro, não tenho, eu sou um cara muito neutro, não tenho inimigo, mas um parceiro aí que eu, ou que já tenha me vencido, ou que eu possa fazer uma revanche, ou que eu já tenha vencido e ele queira fazer uma revanche, mas para ser um chamariz do evento. Então, você vai montar um tatame lá no palco? Então, já fizemos a medida, pô, dá um tatame bacana com... Não pode jogar o cara fora, né? Não, então, mas o espaço dá o suficiente, cara, e fica muito bacana. Quem acompanha esporte, isso acontece muito nos Estados Unidos, na Europa, tem acontecido agora na Rússia, no Japão, é um evento, exatamente num teatro, paga em PBV, aqui na nossa região inédita. Aqui na nossa região inédita. Que bacana, hein? Ô Douglas, agora voltando aqui à competição, ao festival que você realizou aí, você fez essa edição, quantos atletas participaram? Então, foi a quarta cidade de Itajubá, né? Também já estávamos sem fazer evento desde 2013, desde aquela crise da Dilma de 2012. Então, eu parei de fazer evento de MMA, que eu fui também um percussor do negócio aqui na nossa região. Fazia também uma, duas competições de Jiu-Jitsu por ano, mas fui obrigado a ter que parar, porque todo mundo segurou dinheiro. Então, não era só colocar dinheiro, né? O atleta, o espectador, ele já estava mais contido, então ele já não gastava em... Claro. Superfluo, né? Então, pô, maneiro ver um evento de MMA, mas não posso gastar, pô, maneiro ver. Jiu-Jitsu é gratuito, entrada gratuita, mas o evento de MMA era pago, né? Sim, sim, sim. Então, eu fiquei meio receioso e guardei os fundos para estar fazendo outros investimentos, não na minha academia. Mas aí, com a parceria da Prefeitura Municipal e do Secretário de Esporte agora em 2019, nós fizemos a quarta taça, a cidade de Itajubá. Quarta taça. Tivemos mais de 300 inscrições de atleta, o público bacana está assistindo também, nos prestigiando. E, graças a Deus, a minha equipe foi campeã na contagem geral. Ô Douglas, esses 300 atletas, você já pretende fazer a quinta taça do ano que vem? Na verdade, nós vamos fazer a quinta taça, mas nós vamos, eu vou iniciar o ano fazendo a marca do meu evento de MMA, que é o MFC. Vai fazer também? Minas Fight Championship, só que na versão Jiu-Jitsu. Então, eu vou fazer o MFC BJJ, que é Brazilian Jiu-Jitsu. Vou estar lançando também essa marca, porque a marca já é minha, provavelmente no primeiro semestre. A taça de Itajubá é sempre para fechar o ano. Tá. Então, é... Isso acontece sempre no Tigrão? Isso, sempre no Tigrão, que é um ginásio popular, né? É um ginásio na nossa cidade. E aí, pô, é, e é municipal, né? Até agora, ortogô mesmo, é, ortogô mesmo agora que é municipal esse ano de 2019. Tá reformando lá, tá bacana. Tá totalmente reformado, excelente. E a estrutura é muito boa. O secretário de esporte, pô, me dá todas as condições para eu estar fazendo, com a logística, com tudo que eu preciso. E eu já não fazia muito tempo e fiquei surpreso com o Tigrão. Aproveito para parabenizar a prefeitura, parabenizar o secretário de esporte, Júnior Fraga Bastos. O Tigrão tá sensacional. Quem tiver a oportunidade de levar um evento pro Tigrão, leve. Que o vestiário tá top. E as lanchonetes... Que legal, hein? O próprio ginásio, a parte de luz, parte de luz, é parte elétrica, não precisei de nada, não tenho reclamação nenhuma a fazer, até porque eu só banquei o evento, eu trouxe uma equipe de São Paulo e os caras falaram muito bem, falaram, cara, que ginásio bacana, dá de 10 a 0 em muitas cidades que a gente passou. E eu falei, pô, graças a Deus, cara. Ô Douglas, o festival, ele conta no ranking brasileiro? Não, é um evento regional, um evento pequeno, regional. A ideia, cara, o sonho era eu trazer um evento muito grande, né? Pois é, mas... Junto ao secretário de esporte e o prefeito, nós já tentamos até ver dentro da lei o que daria pra fazer, porque São Lourenço traz... Pô, São Lourenço traz o latino-americano, que é um evento da confederação, já trouxe brasileiro, já trouxe outros grandes eventos, mas aí a gente não achou brecha, cara. E aí os caras lá também, São Lourenço, não soltam pra gente quais os métodos que eles conseguiram pra poder... Caminho das Pedras. É, o Caminho das Pedras, é, então não querem... Provavelmente é isso, sim, porque o amigo que faz o evento lá é um amigão, professor de Jiu-Jitsu também, organizador de evento, não vai ensinar o Caminho das Pedras, porque se eu trouxer pra cá e tiver sucesso aqui, e talvez eu traga os clientes dele pra cá, né? Ô Douglas, e como é que tá, como é que tá as equipes de Jiu-Jitsu em Itajubá em relação ao Brasil? Tá tudo bem? Fora você, evidentemente. É, em relação ao Brasil, nós estamos caminhando, né, bicho? Que Brasil é, em relação ao Brasil, nós estamos caminhando. O bacana de Itajubá é que, pô, sem me achar soberbo, sem me achar melhor que os outros, mas eu conheço o meu potencial, então eu não vou dar uma de humilde, porque eu vou estar sendo falso. É, Itajubá, é, eu escolhi Itajubá, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, eu escolhi Itajubá, cidade que me abraçou, cidade, puta, fácil de ser amada, que eu a amo há 20 anos que eu tô aqui, né, Otávio, a gente é amigo há muito tempo, vim fazer um teste em 99 e voltei logo depois da enchente, ajudei muito o aluno a tirar a água de dentro da casa, eu fui embora em outubro, voltei em fevereiro, né, e fui embora em outubro só porque eu fiz um teste, então, quando eu fui embora que teve a enchente, quem me chamou falou, cara, pegou água na cidade toda, tô parando o Jiu-Jitsu, mas se você quiser voltar, você volta, eu falei, opa, eu volto. Mas aí você abre mão do Jiu-Jitsu Itajubense, porque eu vou fazer investimentos aí, e depois você vai me pedir o negócio de volta, não, não, eu abro mão, aí pum, eu vim, fiz o investimento e tô aí até hoje, então eu poderia estar em qualquer lugar. Você tá com a academia nova? Então, na verdade, não é a academia nova, a academia minha é na Marechal Floriano, depois da padaria Morro Chique, a Rua da Alameda Boa Esperança, é a academia matriz do Douglas Plata. Só que agora em 2020, eu inicio um trabalho na academia que vai inaugurar agora, dia 6 de janeiro, que é a DINFLIX, academia no Morro Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em frente à Padaria Guimarães. Nós vamos estar fazendo um trabalho diferenciado, que é uma academia diferenciada, com objetivos diferenciados totalmente do que tem aqui em Itajubá. E a academia ficou muito bacana, bicho, o tatame, os caras vieram me procurar, fizeram da maneira que eu aconselhei, o tatame é Prime Sport, o melhor tatame que tem na arte marcial, que é o tatame usado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e eu vou estar iniciando lá atividades que eu não tenho na minha. Então, eu vou começar com Jiu-Jitsu Kids, Jiu-Jitsu para criança de 6, 7 a 13 anos, feminino, que eu não tenho na minha, na minha é unissex, eu tenho criança na minha, eu tenho feminino na minha, só que eu vou estar abrindo um horário só para criança, um horário só feminino, e um horário iniciante, que é só para quem nunca fez Jiu-Jitsu, que é começar, porque o cara já entra meio receioso, que ele chega ali e parece uma selva, né, bicho? O cara vê, porra, um leão, um elefante, um rinoceronte, o cara só vê bicho sinistro ali, mas é só ver fera, o cara vê fera, não, então eu estou começando, eu já vejo na cara dele, assim. Seria uma filial, é uma filial. É, seria uma filial, é uma filialzinha ali, que eu fui convidado pelos donos da academia, e eu vou ter horários que eu não tenho na minha, com atividades que eu não tenho na minha, então eu estou acreditando muito, muito bacana, o Douglas Plata vai estar ali. Eu estou abrindo, na verdade, uma exceção a esses amigos, porque eu já tenho a minha academia, não precisava estar fazendo isso, poderia estar fazendo na minha, mas como o conceito da Jim Flix é muito bacana, e aí bate muito com o que eu penso também, então eu estou aceitando essa parceria, vamos juntos. É uma região também ali diferente da cidade, né? Então é mais uma oportunidade, se eu pudesse estar em tudo que é lugar, né, bicho, eu estaria, mas infelizmente não consigo, eu tenho convite de várias academias para dar aula, mas infelizmente nós só temos 24 horas no dia, e não dá para fazer tudo que eu gostaria. Repete, Anete, como é o nome? Academia Jim Flix, no bairro Santo Antônio, Jim Flix. Como é que se escreve Jim? Jim, de ginástica, Jim. Ah, de... Jim Flix, é, é uma rede, na verdade a Jim Flix é uma rede do professor André de São Paulo, que está em uma parceria com os membros de Aéja, é uma franquia, é uma franquia vencedora em São Paulo. Repete o endereço? Cara, o endereço eu não sei, eu sei que é no bairro Santo Antônio, em frente à padaria Guimarães. Tu sabe chegar lá, né? Eu sei chegar lá, pelo Waze, eu chego pelo Waze. olha para o outro lado da rua. Joga no Waze, joga no Waze, que chega, não tem mistério, brincando, mas não tem mistério. É, estou brincando, mas não tem mistério. É bonito lá, fica muito grande. É, em frente, é, em frente à padaria Guimarães, que é conhecidíssima ali no bairro. Então começa dia 6. Dia 6 de... Dá o teu contato para quem quiser fazer contato já para ir para a Jim Flix ou quiser ir lá para a Academia Douglas Plata. Posso até passar o contato da Jim Flix aqui, porque eles têm um WhatsApp para estar recebendo as informações, para poder estar dando as informações de horário e tal. Ó, Jim Flix. Maravilha. Aqui, ó. É. Galera, quem quiser maiores informações, opa lá, apareceu na hora, rua Geraldo Campi, Geraldino Campista, 37, Santo Antônio Itajubá, que é o CEP também, não? Não, o CEP ninguém vai escrever para lá, né, pessoal? 9, 8, 4, 25, 18, 67. 9, 8, 4, 25, 18, 67. Beleza. É o celular do WhatsApp da Jim Flix para maiores informações, dúvidas que a galera tiver. É, mas os horários, né, eu não tenho de cabeça os horários aqui para estar passando, infelizmente. Tem que entrar em contato com a Jim Flix lá. mas pode aparecer, fazer a visita, a aula experimental, para estar conhecendo a metodologia, né, do Douglas Plata, que é totalmente diferente. Claro, claro. Precisa assinar alguma documentação, se responsabilizando pela própria vida, assinando seguro, seguro de vida. Não, provavelmente não precisa estar assinando. Provavelmente não precisa estar assinando. Tem que ter estado médico para fazer a aula? Tem, tem, tem. A aula é gratuita, porque a primeira aula a gente alivia o cliente para não perder o cliente. A segunda aula a gente já... Já desce o paciente. Já não é brincadeira, porque não é de Ceilândia, né, mano? Ei, Douglas, você tem quantos alunos hoje? Cara, a gente mantém uma média de uns 80 e poucos, mais os trabalhos sociais que a gente tem. A gente tem um número... E isso de que idade, idade de... Cara, de 6 a 64 anos é a idade do meu aluno mais velho. 66 anos? Então eu posso ir. Não, tranquilaço, tranquilaço, bicho. Papai Noel só não faz com a gente, porque ele só aparece no dia 24, né, bicho? É pouco tempo para treinar. Fica pouco tempo, né? Se não estava com a gente, cara. Ô, Douglas, cara, meu irmão, foi um grande prazer, parabéns. Parabéns, parabéns, ter você de volta aqui. Muito obrigado, cara. Obrigadaço. Uma alegria, pô. E sucesso, hein, cara? Obrigado, sucesso é nosso. Sucesso do 2020. Isso tudo que a gente conquista é Itajubá. Eu não canso de dizer, como eu respondi a sua pergunta, a escolha de estar em Itajubá foi minha, eu podia estar em qualquer lugar do mundo. E eu, graças a Deus, os maiores títulos que foram... Títulos que você citou foram conquistados em Itajubá, então deixo isso bem claro para quem estiver ouvindo, nos ouvintes da Panorama. O dólar no Rio de Janeiro era um competidor, tinha títulos, mas eu vim para cá, faixa marrom, peguei a preta aqui, e os meus melhores títulos são na faixa preta, pô. Então foram conquistados em Itajubá, Itajubá me deu essa condição com a qualidade de vida que eu tenho e a qualidade de vida que a cidade me favorece. Então, bom demais, eu só tenho que te agradecer, a escolha é nossa e tudo que eu conquisto é nosso, eu até brinco, respondendo a turma que está dando parabéns no site da prefeitura lá do Facebook, o dólar, parabéns, você pô, é nosso, galera, é nossa, conquisto para nós. E continue com a sua boa sorte. Se Deus dá sorte, tem que caminhar junto, sorte tem que caminhar junto. Tavão, muito obrigado, cara, aproveito para te dar um feliz ano novo, a você, toda a família, a todos os ouvintes da Panorama, aos cidadãos de Itajubá, obrigado prefeitura de Itajubá, obrigado a Secretaria de Esporte, feliz ano novo professor Macílio, prazer conhecê-lo, feliz ano novo, porra, para a minha família, para a minha mulher, beijão meu amor, Daphne, não sei se está dormindo, se está preparando o nosso almoço, mas feliz ano novo, meu amor, estou chegando. Se ela não vê agora, ela vê depois no site. Depois vê, depois vê no site. Só estou brigando, já deve estar cozinhando lá. Meu amigo, brigadão, gente, feliz ano novo a todo mundo, motivação aí no ano que virá, porque até postei uma brincadeira no WhatsApp meu, falando que a motivação, a gente tem que se motivar, não pode ficar aqui, esperar sair da zona de conforto, galera, e vamos para cima, vamos para frente. Correr atrás. Só depende de nós. É isso aí. Tamo junto. Marcílio, meu irmão, obrigado. Obrigado, Otávio, prazer te conhecer. Prazer, prazer todo meu, meu irmão. pro seu consolo, meu irmão é botafoguense, tu tá em casa, tá tranquilo. Meu irmão Carlos é botafoguense, torceu pro Flamengo, eu não acreditei muito não, mas ele ficava vendo, falava, tá torcendo contra ele, não, tô torcendo, pô, é Brasil, eu vou. Eu torci também, torci pra perder. Eu acreditei nele, eu acreditei nele. Eu torci pro livre. Marcílio, feliz ano novo, meu irmão. Feliz ano novo. Dia 3 do 1, o Botafogo estreia na Copinha, Botafogo e Visão Celeste. Na Copinha. Copinha, Bauru, vai ficar lá em Bauru. Aproveitar a oportunidade, desejar um feliz ano novo pra todos, pra todos os estajubenses, todos os ouvintes da Rádio Panorama, um portável, pro Douglas, que continuei com a sua academia, só crescendo, Amém, Deus quiser. Vamos fazer uma visita lá. Vamos pra cima, vamos sim. Vou levar meu neto lá, tem dois, três anos. Putz, belezinha. Só pra ver. Não, pode levar, a gente brinca com ele lá, faça uma brincadeira com ele no Tatá. Feliz ano novo pra todos, feliz ano novo, Otávio. Pra nós todos. E o ano que vem, estaremos juntos. É isso aí. Boa tarde a todos. Esse foi Marcílio Carvalho e Douglas Plata, no nosso último papo de esportes do ano. E eu queria agradecer imensamente a sua audiência. E, tá aí. Os dois, aqui no nosso Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.